Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o curso de gestão e produção cultural que acontece no Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Tem ainda uma conversa com a Sônia Prazeres sobre o Laboratório Experimental da Voz. Domício, nós vamos ver também detalhes sobre os espetáculos Bonecos de Pau e o Inspetor Geral. E começamos com um bate-papo sobre a montagem Feito Criança, que está circulando pelas escolas municipais de Porto Alegre. Além da apresentação do espetáculo, os integrantes da Companhia Rústica realizam oficinas com os estudantes. E para falar do projeto estão aqui a Patrícia Fagundes, ela que é diretora do espetáculo, e também a Gabriela Schultz, bailarina, artista criadora também, né, Gabriela? Patrícia, é uma montagem dedicada ao público infantil, também aos estudantes, né? De que maneira foi feito, então, todo o processo de criação? Feito Criança tem um processo muito interessante, para mim, diferente, assim, de outros que eu vivi, e eu estou dirigindo já há um tempo, né, Nilton? Exato, a gente já fez uma trajetória aí, né? Esse campo já tem uma história aí, por vários motivos. Um é esse trânsito entre o teatro e a dança, esse lugar que está, né, tem a Gabi. A Gabi é atriz também, é uma mulher do teatro e da dança. Tem o Marco Rodrigues e o Jackson Bruns, que são mais da dança, da dança de rua. A Mônica Dantos, a Suzy Weber, de um outro tipo de dança. O Ander Beloto e o Dinardi, que vieram do teatro, né? Então, tem uma mistura aí, que ela é um espaço de criação e fricção também, muito interessante. Então, esse é um território desconhecido. Outra que Feito Criança, que estreou no Festival Teatro de Rua no ano passado, ele estreou e foi se fazendo a partir da relação com o público. Então, ele é um formato aberto, né? É assim, dançando para as pessoas que estão. Mas, além disso, ele foi se gerando, se desenvolvendo a partir de março de 2015, que foi no Festival Internacional de Teatro de Rua que estreou. E a gente vem vindo, apresentando e modificando, criando, criando junto com o público, que é um barato, eu acho, né? É o que a gente busca nas artes da cena. Esse diálogo, essa comunhão e tal. E tem também essa parte da dança e da dança urbana e ir para a escola. Hoje, eu estava pensando... Hoje, a gente fez uma apresentação na escola, né, Gabi? A terceira escola do projeto, né? A terceira escola do projeto. E a gente teve que acordar às seis da manhã, o que eu sou contra. Eu sou contra, eu não sou uma pessoa de manhã. Sou a favor, dependendo do objetivo. É, está bem. Mas eu acordei. E a gente estava lá e era frio, uma escola lá em cima. E tu vê, é criança e é adolescente junto, né? Todas as idades da escola. Cara, eu tirando foto, eu pensei sobre o sentido da arte. Eu ia postar, porque a gente posta tudo. Que, né, mobiliza, assim, é bonito. E ainda no Feito Criança, tem uma parte da plateia que vai ser nesse projeto, que tem o Fundo Pro Arte Porto Alegre Amanhã. Tem parte da plateia, vai ser artista, porque vai entrar, porque participou da oficina com a Gabi Romano. Pois é, esse momento dessa troca fica mais intensa ainda, né? Que é o momento que tu trabalha um pouco com eles e eles acabam participando do espetáculo no dia seguinte, né? Claro, é, exatamente. Então, eles realmente adentram no projeto. Não é só a gente vai lá e apresenta. O que já é legal, mas ainda tem mais uma proposta de, primeiro, divulgar nas escolas. A gente vai, faz uma visita, conversa com os alunos, explica um pouco do projeto. Depois, eu e o Marco, então, a gente realiza essa oficina, trabalhando bastante com hip-hop, que tem bastante identificação com a galera jovem. A gente monta uma coreografia no final dessa aula. É uma aula única, mas muito intensa, né? Bastante energia. E aí, depois, no dia seguinte da apresentação, quando a gente acaba o espetáculo, a gente convida os alunos, então, para dançar conosco. E hoje, a gente fez na Íris do Amaral. E foi muito bacana. Os alunos ficaram bem contentes. Cabe, durante o processo de vocês, como é que foi, então, esse mergulho em memórias próprias, né? Desse momento da infância e da juventude, da adolescência, para trazer, então, para o universo do feito criança? Ah, é... Por várias facetas, né? Tanto pela dança, pelo teatro, mas a gente traz também textos, discursos, né? Ah, quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Eu não saía de casa sem o relógio desenhado no braço, né? Eu digo, algumas crianças, eles dão risada, se identificam. Então, também tem as gerações... Eu sou mais nova, eu me sinto mais... Tenho 23 anos, sinto mais perto. É a mais perto. Me sinto mais perto dos adolescentes, das crianças, né? Mas também a gente tem no elenco bailarinos de 40, 50 anos. Então, tem uma diversidade de experiências e de memórias em tempos diferentes e na... Que é muito interessante vir em jogo isso, né? Sim. A gente lembra da gente... A gente tem momentos diferentes, né? Exato. A equipe do feito criança está em trajetórias diferentes na vida. Que é outro campo de diferença. Como esse das formações, que é o das gerações. E que é muito rica essa discussão e importante, né? Como a gente se relaciona. Patrícia, antes de encerrar... Esse nosso bate-papo aqui. Eu sei que vocês agora estão com um projeto bacana da Companhia Rústica que vão ocupar uma das salas lá do projeto Usina das Artes na Usina do Gasômetro. Como é que vai ser? A gente está entrando agora, em junho. Espero que seja muito legal. Espero que o país continue mais ou menos estruturado. Que a gente consiga durante um ano essa ocupação. É a primeira vez que a Companhia Rústica entra. E a gente vai começar... O grupo convidado é o Pretagô, do pessoal do Qual a Diferença entre o Charme e o Funk. E a gente vai ter cabaré, vai ter ensaio aberto do Caóticas, o final da trilogia festiva. Vai ter sarau. A ideia é ter várias... Essas atividades que a gente vai experimentando e desenvolvendo, criando junto com o público, é usar isso como um laboratório mesmo de criação. O primeiro cabaré, que vai chamar Cabaré da Vagabundagem. Nós, artistas vagabundos, vai ser no dia 1º de julho. Então, estão convidados. Vamos, vai ter dança, teatro, música, texto, política, poesia e todo esse transitar que a gente faz entre possibilidades da arte. É porque existe arte sem cunho político, né? Eu não acredito nisso. Não, mas a gente pode se... Eu acredito também, mas a gente pode se propor essa crítica e no momento que a gente está vivendo, parece que está demandando esses posicionamentos, né? De uma forma especialmente crítica no momento. Mas com muito prazer e alegria. É isso aí, vamos todos nos posicionar, né? Patrícia, Gabriela, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que quem quiser maiores detalhes da Companhia Rústica é no site da Companhia, Companhia Rústica, ciarústica.com, no Mício. Certo, Newton. Vamos falar do projeto que acontece lá no Pátio Ivo Riso. O Pátio da Criança dedica o primeiro sábado de cada mês às crianças. Entre outras atrações do Pátio Ivo Riso, que fica ali no bairro Ruins de Vento, apresenta amanhã o espetáculo Bonecos de Pau, do grupo de teatro A Divina Comédia. Em cena estão 14 bonecos esculpidos em madeira. Marcelo Cieli e Vânia Kunzler usam técnicas de manipulação que estimulam a curiosidade e a criatividade infantis. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre diversas técnicas de manipulação de bonecos e eu trabalhava exclusivamente com bonecos em miniaturas. Fazia teatro dentro de caixinhas de fósforos, teatro dentro de caixas de café a vácuo. E então um dia fiz uma experiência, um espetáculo, trabalhar com outras técnicas de manipulação. Porque as pessoas pensam que o teatro de bonecos existe só boneco de fantoche, boneco de luva ou marionete. Existem mais de 100 formas de manipular bonecos. Eles ficam impressionados, justamente porque ele é totalmente analógico, digamos assim, né? Os bonecos eles choram, eles piscam, como essa daqui, por exemplo, ó. Essa boneca, ela pisca. Essa daqui, ela dança, 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 passa mal. A apresentação tem uma hora de duração e está dividida em nove esquetes marcadas por muito humor. O Tcheli, enquanto ele monta as esquetes ali atrás, entre uma e outra, eu venho na frente da empanada e converso com o público, toco um tambor que chama Caixa do Divino, canto umas musiquinhas também solicitando a participação do público. E também eu fico, durante esse intervalo, enquanto ele monta e desmonta as esquetes lá atrás, eu fico contando a história desse espetáculo. Como ele surgiu, a técnica que a gente usa, as técnicas de teatro de bonecos que existem. Muda completamente quando fecha a cortina, abre a outro cenário, cenários pintados à mão por um grande artista gaúcho, Neri Neves. Então, é música e ação. E as peças, elas tratam desde romance, aventura, comédia, tragicomédia, tem de tudo um pouco. E o legal é que nós escrevemos as peças para todo o público. Então, tanto na plateia a gente apresenta para crianças, quanto para adultos e pessoas com 80 anos lá no meio, Neri. Cantora, violonista, compositora e terapeuta corporal, Sônia Prazeres está em Porto Alegre para uma série de atividades formativas. Ela realiza hoje uma atividade prática baseada nos cantos tribais como forma de aprendizagem. Amanhã, em domingo, prossegue com atividades do Laboratório Experimental da Voz. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Vamos começar, então... Boa tarde. Vamos começar, então, falando um pouco desta primeira atividade que você realiza hoje, a partir das 7 horas da noite, no Meme Centro de Casa, que é Cantos Tribais como forma de aprendizagem. O que é exatamente essa atividade? Então, é baseado nas rodas tribais que existem em todas as culturas ditas primitivas, no caso, culturas que estão fora dos centros culturais cosmopolitas, na verdade. Na África você tem muitas, no Oriente você tem muitas, aqui no Brasil nós temos muitas. Os índios, nossos índios fazem rodas tribais o tempo todo. E elas comemoram tudo, comemoram as festas, as alegrias e as mortes e as doenças. É uma forma de você cantar para empoderamento. Dentro de uma ideia de uma expressão maior do que o próprio canto, inclusive. É. A roda, na verdade, o que eu percebo que existe nessa condição da roda tribal, elas são ancestrais, elas sempre aconteceram, né? Sempre. Muitas civilizações já. Mas, dentro dos nossos índios, por exemplo, é muito claro você ver que elas existem principalmente para pertencimento. Então, os índios fazem muito isso quando eles estão, por exemplo, se sentindo ameaçados. Porque a sensação de pertencimento, de que você é parte de um grupo e que esse grupo te organiza, te fortalece e te dá sentido, né? A tua existência, ele acontece na roda, né? Esse pertencimento. De certa forma, isso também está no Laboratório Experimental da Voz, né? Sim. O trabalho que tu vai desenvolvendo no dia seguinte também, né? Também. Porque, na verdade, é uma consequência, né? Uma coisa vai junto com a outra, né? Você sai de uma situação, por exemplo, onde você tem um recolhimento, uma doença, e para você se curar, você tem que trabalhar todo esse movimento de externalizar através da voz, né? O que você sente, o que você sentiu, o que você está precisando, né? E a roda tribal ancestral, ela faz isso de uma forma muito mágica. As pessoas entram ali sem saber muito bem o que está acontecendo, vamos cantar uma musiquinha, né? E rodar, marcar um ritmo, etc, né? Várias coisas acontecem nesse movimento e, quando elas saem, elas estão encantadas, estão tomadas de energia, estão fortalecidas. E elas têm esse sentimento muito forte de que alguma coisa diferente aconteceu. Não precisa nem saber o que foi, elas já saem. Geralmente, quando eu termino a roda, as pessoas não querem parar. O Laboratório Experimental da Voz, que acontece sábado e domingo, ele é voltado somente para artistas, atores, performers, cantores, ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Principalmente as pessoas que têm dificuldade de comunicação, que, por exemplo, pessoas que precisariam muito do trabalho seriam os políticos, e os advogados, porque eles têm todo um trabalho de fala, de persuasão, e isso é o trabalho da voz terapia, ele busca esse lugar dentro das pessoas, né? Esse lugar de conhecimento de quem você é, para que você possa expressar, colocar para fora, expressar as pressões, colocar para fora as pressões que você vive todos os dias na sua vida. Em oposição aos mecanismos de reprimir, imprimir, suprimir, né? São todas palavras que tiram a sua expressão. E a voz terapia busca a expressão, colocar a pressão para fora. Empoderamento e também crítica social. Isso, exatamente. Sônia, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Obrigada a vocês, Pô. Lembrando, então, que os cantos tribais como forma de aprendizagem, hoje, 19 horas, no Meme Santo de Casa, e amanhã, laboratório experimental da voz, amanhã e domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, também no Meme do Isto. Não precisa conhecer voz, não precisa saber cantar, não precisa nada. É aberto a todas as pessoas e todas as pessoas têm condição de fazer o trabalho. Principalmente aquelas que pensam que não podem cantar. Tá bom? Certo. Bom, e eu só, nesse sábado também tem mais atividades rolando. E tem mais uma edição da Festa Cadê, Tereza? Dessa vez, a festa acontece lá na Opinião, no bairro Cidade Baixa, com o show do Grupo Metá-Metá. A gente confere um trecho aí do clipe do Metá-Metá, numa música do Metá-Metá ao vivo, e a gente já volta logo depois do intervalo. O Estação Cultura está de volta com mais um espetáculo que pode ser visto este final de semana em Porto Alegre. Hoje e amanhã, às 8 horas da noite, o Grupo Jogo sobe ao palco do Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Marequintana, para apresentar a montagem O Inspetor-Geral. A gente tem alguns jogos de improviso que acabam deixando o ator um pouco mais livre para brincar com o texto, mas ele permanece na mesma estrutura, na íntegra, os cinco atos, com alguns cortes, mas algumas pitadas de improviso acabam sempre surgindo, até porque com o contato com quem está assistindo, às vezes sente essa necessidade de se sentir um pouco mais atualizado. O texto clássico original do século XIX, do russo Nicolai Gogol, é também uma crítica às instituições corruptas. O texto é uma farsa, né? A gente não está tratando ele como uma comédia, mas como uma farsa ridícula, né? E acredito que, tratando do texto num momento atual, ele acaba sendo um pouco mais ácido, um pouco mais de brincadeira também dos atores, mas ele se permanece na essência dele. É uma construção mais para passar a ideia da mídia, como isso afeta a nossa construção como sociedade. Tudo que a gente tem em cena é para passar a ideia da sociedade, todas as informações que a gente recebe o tempo inteiro, toda hora, e muitas vezes a informação incompleta, que é uma parte da peça também. É uma família tradicional, conservadora, que é a família que detém o poder dessa cidade, não muito diferente do que a gente vive no momento atual, né? Poucas famílias que detêm o poder na situação, e os personagens dessa história se detêm nos funcionários públicos da cidade. O diretor das escolas, o chefe dos correios, o diretor do hospital, então todo mundo que está envolvido, de alguma maneira, em um desvio de função ou desviando dinheiro público, e a sociedade acaba sendo conivente com isso. Então essa cidade envolve esses personagens, os fazendeiros da cidade, os donos do hospital, do correio, das pessoas que detêm o poder na cidade. Fundado há nove anos, o Grupo Jogo de Experimentação Cênica traz há dois anos oficinas de montagem com duração de alguns meses, com todas as etapas de um espetáculo. É muito interessante a maneira como esse grupo trabalha, assim. Eu acho que é um grupo que me ensinou muito. Eu acho que a gente teve avanços enormes nesse decorrer desse período, improvisações que geraram o que a gente tem agora, esse material feito a partir de um trabalho bastante físico e intenso. A gente sempre busca trabalhar nas oficinas de criação e montagem, coisas que questionem o nosso presente, né? e vislumbrem um melhor futuro. Então é sempre bom voltar os olhos ao passado, revisitar a dramaturgia clássica do teatro, porque ela nos diz muito, né? Bom, voltamos com Tudo Ok e lembramos, então, que a gente estava começando a falar no início do bloco, que começa nessa segunda-feira, mais uma edição, do curso Gestão e Produção Cultural. O curso será realizado sempre às segundas-feiras à noite no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E entre os professores estão a jornalista Bebê Bongarten e o advogado Gil Bongarten Franco, Bebê, mais de 20 anos de curso, chegando a mais uma edição, tem mais de uma edição por ano, mas dessa vez é uma edição, um extensivo de inverno. Isso aí. A gente faz, então, já esse curso há bastante tempo e eu estava aqui comentando justamente que é uma ocasião muito propícia da gente abordar esse assunto, porque os artistas e os produtores culturais estão sendo aí, nessa nova conjuntura, estão sendo escrachados pela opinião pública, como vagabundos, aquela coisa toda que a gente vem falando aí, então, que o artista está meio desprestigiado. E a gente quer mostrar que não, que a cultura é muito importante, que, ora, vejam bem, a gente tem aí essa destruição do sítio arqueológico de Palmeira, na Síria, coisas que acontecem, que a gente vê e a gente fica em pânico, como a cultura está sendo maltratada. E a gente tem a obrigação de resistir e de continuar promovendo isso. E o nosso curso é uma forma de resistência. Ele vem, como tu falou, há mais de 20 anos, fazendo isso, formando profissionais, tanto da produção, como instrumentalizando os próprios artistas a fazerem a sua própria produção. Então, a gente aborda, no dia a dia desse curso, tanto no intensivo quanto no extensivo, a gente aborda a didática, a maneira como se pode trabalhar essa questão da produção cultural ou instrumentalizar o próprio artista. Que é ele ter a noção de como começar um projeto cultural, como captar recursos, como pensar o mercado de trabalho, como bolar estratégias para esse mercado, como fazer orçamentos de sonorização, de iluminação, de vídeo, como produzir um melhor material de divulgação, que é justamente a minha área. Eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa. Então, a gente ensina o beabá da produção cultural, desde o início, tanto para o produtor, quanto para o artista que queira se instrumentalizar e seguir em frente com a sua carreira. Gil, pensando nos processos legais, você como advogado, que experiência você está trazendo? De que maneira, então, o artista, o produtor cultural, tem que olhar os editais, se preocupar com as questões legais, talvez abrir a sua própria empresa? O que vocês orientam ali durante o curso? É assim, Newton. Primeiro, boa tarde, telespectadores. Newton, Domice, boa tarde. O curso da parte de direito, que compete a mim, eu divido em dois módulos. O primeiro deles é o trato do direito dos contratos. E aí eu trago toda essa noção de direito dos contratos com um caráter introdutório, de modo que o aluno, que é o produtor ou o artista que faz parte do nosso curso, tenha noção daqueles termos que ele está tendo contato, às vezes, pela primeira vez. E após as aulas, ele consiga, assim, então, estar, ao final, capacitado para interpretar, redigir cláusulas contratuais, formar contratos, extinguir contratos. E, claro, recomendando sempre muita cautela quando for participar de um edital, de modo que ele não acabe entrando numa fria, como se pode dizer. De outro lado, nos direitos autorais, também a gente traz os conceitos de obra, os conceitos de criador autoral, de direitos autorais, esse relacionamento que vai ter o produtor ou representado dele, no caso, o artista, com o ECAD, com a SBAT, que são as associações arrecadadoras e distribuidoras de direitos autorais. E, com isso, a gente capacita, então, esse produtor para lidar com esse cenário complicado que ele tem aí no dia a dia, como produtor cultural. Bom, são vários segmentos desse mercado que é super amplo, dessa economia da cultura que é super ampla, mas, especificamente, além dessa parte do direito e da parte da assessoria de imprensa e divulgação que vocês dois trabalham, quem mais está junto e quais são as outras áreas, bebê, que o curso acaba trabalhando? Na verdade, a pessoa-chave, né, a que centraliza esse processo todo é a Dedé Ribeiro, que é uma produtora cultural muito conhecida na cidade, o curso é dela, nós somos ilustres, participações especiais. Ela fala, justamente, do beabá da produção mesmo, como se produz um projeto desde o início, como se faz, como se faz os orçamentos, como se chega desde o início até o fim de uma apresentação teatral ou de um show de música. Ela vai ensinando o passo a passo disso. E a Luísa Pires, que é a sócia dela, na Liga Produção Cultural, faz a parte de editais e de leis de incentivo, o que também, hoje em dia, é muito importante, está muito em voga aí na questão do Ministério da Cultura, né, se tem ministério, se não tem ministério, um dia tem, outro dia não tem. Nós dependemos muito dessas leis de incentivo e desse, do Ministério da Cultura, e, ao contrário do que muita gente pensa, essa economia da cultura é muito grande. Para vocês terem uma ideia, só de cinema, no tempo que tem o MINK, a geração de emprego é gigantesca e de grana. Então, não é uma coisa assim, ah, os artistas estão lá, sem, só se locupletando, né, sem fazer girar a economia. Não, pelo contrário, essa economia cresceu muito, se instrumentalizou muito e está muito poderosa. Hoje em dia, uma das grandes economias é a economia da cultura. Então, acho que é super bacana poder saber um pouco mais disso como um todo, né. Até para quem quer falar, né, tem muita gente que quer falar sem saber nada. Por favor, Nilton, por favor. Gil, bebê, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o curso de Gestão e Produção Cultural, sempre em segundas-feiras, de 6 de junho a 8 de agosto, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Informações e inscrições pelo telefone 3018-1848 e também outras informações no site da Liga. Certo, então nós vamos encerrando a Estação Cultura por aqui. Obrigado, Nilton, obrigado, bebê. Obrigado, Gil. O programa de hoje fecha com o som da Negra Jaque. A rapper Gaúcha realiza amanhã, às 4 da tarde, a partir das 4, no bairro Partenou, o sarau Carolina de Jesus. E nós voltamos ao vivo na segunda-feira aqui pela TVE. Tchau, tchau. A mesma cena, as mesmas metas, sai da frente. Essas regonas, não vivem à toa. Mandando fechado, estão sempre de boa. Não são empregadas, estão mais para patroas. Enquanto os otários, caminho elas voam. Com disposição, sem vacilação, a vida floresce se ela bota a mão. Tudo que ela faz, faz de coração. Quem fala mal dela, não vale o que estão. O poder que ela tem, não deve a ninguém. Tem sua vida, seu trampo também. Como pimenta, ela aqui esquenta. Fogo na cena, duvida, então tenta. Se vacilar, não deixa passar. Arruma um motivo, vai te esculachar. Não vai parar, só quando cansar. Ligue os motores para acompanhar. Para os que não sabem, são de verdade, levam sua vida sem falsidade. Essa é a sina, respeite essas mina. para chegar perto e só com disciplina. Ligue os motores, elas chegam e não tem pra ninguém. O talento e simpatia sempre vão além. No mundo e na vida, elas suminham. Elas têm a ginga, elas têm a ginga. Ligue os motores, elas chegam e não tem pra ninguém. O talento e simpatia sempre vão além.